Um baiano está entre as vítimas de um acidente de carro na Flórida, nos Estados Unidos. André da Silva Brito, de 41 anos, que é de Teixeira de Freitas, estava com a mulher dele, a paulista Vivian Brito, de 39, quando o carro em que eles estavam foi atingido por um outro. Eles morreram no local. Os corpos de André e Vivian ainda estão nos Estados Unidos.